Ae, sou Rano Mundano e hoje eu vou responder algumas perguntas relacionadas à minha vida de músico. Você toca algum tipo de instrumento? Eu toco o seu dedo, só isso. É muito raro eu postar um vídeo aqui no Youtube e nas outras redes sociais. Toca do teclado, mas eu toco. Você prefere mais cover ou música cultural? Eu prefiro os dois, porque eu gosto de fazer os dois. Mas, tem vezes que a inspiração não vem, ai no lugar da inspiração eu tenho vontade de gravar cover, de uma música que eu curto. Você dirige? Eu não dirijo. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando o carro que eu fui herta dos meus pais. Qual foi a música mais difícil de cantar que você já fez cover? Ou você fez uma música cultural? Eu fiz cover de uma música que foi muito difícil de travar. Difícil porque, naquela época eu não sabia ainda que existia site para remover a voz do cantor na música, para colocar a minha voz na música. Se você, se você quer, se você quer escutar o cover, me mostre o livro que está aqui em cima. Eu percebi que você gosta muito de fazer cover das músicas tamanhos. Então, por que você não canta em três? Eu não canto em três por dois motivos. O primeiro motivo é para as pessoas saberem do que falar música, pois o que a música precisa ser em português. O segundo motivo é que eu não falo fluente em inglês. Está certo que eu posso pegar uma palavra, uma palavra de cada vez da música, aí escrevi a tonuça, aí escrevi a tonuça da palavra, aí depois canta essa música lendo as tonuças. Mas eu não prefiro porque é a mesma coisa que engana os meus fãs. Eles vão pensar que eu falo fluente em inglês, mas na verdade estou lendo a tonuça. Do mesmo jeito que eu faço aqui no canal, quando eu falo o nome de uma música, do mesmo jeito que eu faço na rádio ou no meu programa de rock e roll. porque você ainda continua sendo criador de conteúdo, mesmo assim não ganhando nada. Eu não ganho nada, mas eu faço o que eu gosto. Ganho nada, mas o trabalho de criador de conteúdo é trabalho de pico. Eu falo trabalho de pico por exemplo, tipo, esse mês eu ganho um tanto de dinheiro, outro mês eu ganho mais dinheiro ou menos dinheiro ou ganho nada. Infelizmente nós criadores de conteúdo somos muito dependentes das marcas. A marca precisa patrocinar a gente, a gente precisa fazer uma parceria, a gente fica muito limitado. Tá certo que tem alguns criadores que têm empresa própria, marca própria, que ajudam nas despesas do canal, ajudam nas despesas de animais. Eu até tenho outras profissões mais, outras profissões. Além de criação de conteúdo, sou DJ, conversístico, no culto ou comediante. Tá certo que no culto ou comediante. Eu trabalho numa rádio comunitária, mas tem outras profissões. Comediante. Comediante. E outro, eu abri a minha chave Pix para você que gostar do canal, ajuda o canal financeiramente. Aproveitando para você conhecer mais os meus trapalos. Me segue no Instagram, arroba raro montano. Até o próximo vídeo que eu falo.